Prestem muita atenção O nosso mundo vai sofrer Uma grande mutação Porque assim não pode ser Precisamos dar as mãos Antes de tudo acontecer Mesmo a dor do coração Não pode nos estremecer Vamos firmar nossas raízes Agora ou nunca Vamos voltar Na cruz da paz e do amor Agora ou nunca Vamos carregar Eternas raízes da cruz Vamos todos Vamos firmar nossas raízes Agora ou nunca Vamos mudar E a cruz da paz e do amor Agora ou nunca Vamos carregar Eternas raízes da cruz Vamos todos Vamos todos Vamos dar as mãos Eternas raízes da cruz Vamos todos Eternas raízes da cruz Vamos a dar as mãos Eternas raízes da cruz Vamos lá Vamos lá Eternas raízes da cruz